Todos nós já encontramos uma carteira, telefone, um dinheiro ou um objeto precioso no chão. Geralmente, quando este objeto é acompanhado por um nome ou um número de telefone, não pensamos nele. Nos apressamos a devolvê-lo ao seu proprietário. Infelizmente, há algumas pessoas que não são tão honestas assim. E é precisamente sobre isso que vamos falar hoje. Sente-se e aproveite a história de um homem pobre que viu sua vida mudar da noite para o dia graças à sua honestidade. Uma bela história que mostra que, na maioria das vezes, a honestidade e a generosidade valem a pena. A vida de uma pessoa sem teto não é fácil. Vagando pelas ruas o dia inteiro, procurando qualquer coisa que possa ser uma fonte de dinheiro ou comida, pode ser extremamente cansativo. Os sem-tetos, que vagam pelas ruas, são constantemente ameaçados pela insegurança, fome e, acima de tudo, injustiça. Mas é também uma vida que pode trazer sua cota à parte de imprevistos e surpresas. Nossa primeira história acontece na Tailândia, onde um desabrigado chamado Whorlap vivia nas ruas de Bangkok. Um dia, Whorlap teve uma aventura incrível. Enquanto o homem de 45 anos estava se refugiando na estação de metrô Huai Kwong para dormir, ele encontrou uma carteira de couro da famosa marca de luxo Hermes. Aparentemente bastante cheia, o desabrigado decidiu abri-la. Percebeu que dentro dela havia vários cartões de créditos e 20 mil balde tailandeses, o que equivale a 550 euros, uma soma que poderia mudar sua vida. Quando ele descobriu o objeto cheio de dinheiro, o homem tinha apenas uma 9-bete, ou 24 centavos de euro. Qualquer outra pessoa em seu lugar, estando em uma situação tão precária como ele, não teria hesitado nem por um segundo e colocado a carteira no bolso. Mas ele decidiu entregá-lo à delegacia de polícia mais próxima da estação de metrô, sem esperar nada em troca. Para ele, isto era a coisa lógica a fazer. A carteira deveria voltar ao dono. Afinal, quando você conhece o valor das coisas, que é sem dúvida o caso dele, você rapidamente compreende a escolha do nosso herói. Certamente ele deve ter temido que o dono da carteira estivesse precisando muito do que ela continha. Mas Whorlap nunca teria pensado que o proprietário em questão não era qualquer um. Acontece que a carteira pertencia a Niri Pong Kriangius, um homem rico de negócios de 30 anos que tem uma fábrica de aço em Bangkok. A carteira perdida foi devolvida a Nietzsche. E Nietzsche queria saber quem foi o homem honesto que devolveu a carteira. Ele descobriu quem estava por trás disso. Nietzsche descobriu e recompensou sua generosidade da melhor forma. Ele ofereceu um emprego em sua fábrica, uma dádiva de Deus para um homem que passou seus dias vagando pela rua. O empregador também foi generoso. A oferta de emprego foi acompanhada de um salário de 11 mil baht. Mas que o salário mínimo médio da época. Bem como uma casa descente construída especialmente para os funcionários da fábrica. O que mais se poderia pedir? O homem que tinha sido um vagabundo por décadas se tornou um cidadão como qualquer outro durante a noite. Embora não tivesse nada no bolso, ele tinha um senso de cidadania, de dever moral e honestidade. Enquanto que teria sido mais fácil para ele colocar a carteira inteira em seu bolso. E foi isso que atraiu Nietzsche. Ele se sentiu tocado pelos valores de Whorlop. Tarika, a esposa do Nietzsche, também cuidou do seu funcionário novo. Ela o levou às compras e lhe comprou roupas novas e artigos de primeira necessidade. No final, a vida do Whorlop foi virada para o melhor, graças a um pequeno gesto. Os poucos cartões de crédito e dinheiro que ele encontrou não são nada em comparação com o que ele ganhou. Ele agora está empregado como um operário que embala o aço antes de transportar a mercadoria. Um trabalho com o qual ele nunca teria sonhado em ter. Gostou dessa história? Aqui estão outras duas que lhe mostrarão que na vida você só colhe o que semeia. Rumo agora para Paris, em maio de 2018. Um jovem de origem maliense, Momodou Gassama, estava na rua. Junto com vários transeuntes, ele viu um menino de 4 anos agarrado ao gradeamento de uma varanda, suspenso no ar a mais de 15 metros acima do solo. Um imigrante de 22 anos que chegou à França alguns meses se atirou contra a fachada do prédio, sem as mãos sob o sopro animador dos transeuntes. Ele levou apenas alguns segundos para subir e salvar a criança de uma queda fatal. No momento do incidente, a criança estava sozinha no apartamento. O pai do menino será condenado a 3 anos e Momodou se tornou um super-herói nacional em poucos minutos. Ele é rapidamente apelidado de Spider-Man das mídias sociais. O maliense disse na época que não pensou nos riscos na época que corria e o perigo que enfrentava. Ele só pulou espontaneamente, com o único propósito de salvar a criança. Um vídeo imortalizando a cena se tornou a conversa da cidade e rendeu ao corajoso maliense vários elogios, incluindo um convite do próprio presidente da República Francesa para o Palácio do Eliseu. Após esta reunião, ele será regularizado e naturalizado como cidadão francês por decisão do presidente Emmanuel Macron. Momodou Gassama também será convidado pelo presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, para o Palácio Koulouba, em Bamako, para receber as merecidas honras. Esta, além da medalha Grande Vermelho da cidade de Paris, a mais alta de extinção da comuna, que ele recebeu de Anne Hidalgo, prefeita da capital francesa. Claro, não é só isso. Como ele provou, o presidente francês insistiu que ele deveria se juntar aos famosos bombeiros de Paris, um destino que quase o faria querer andar pelas ruas com a cabeça no ar. Depois das acrobacias parisienses, vamos para Boston, Estados Unidos. Um sentento americano chamado Glenn James estava passeando por um shopping da cidade um dia quando encontrou uma mochila com 2.400 dólares e quase 42 mil dólares em cheques de viagem. O que você teria feito no lugar dele? Você teria comprado um bilhete para um destino de sonho, comprado o mais recente console de videogame? Glenn James, no caso, apesar da situação miserável em que vivia, decidiu levar a mochila para a delegacia de polícia e relatar a perda. É claro que o jovem de 54 anos não pensou por um momento que sua retidão lhe renderia uma recompensa ainda maior do que a bolsa em questão. Na verdade, seu ato generoso e desonesto levou a uma efusão de generosidade em todo o mundo. Ethan Whittington, um contador de 27 anos da Virgínia, decidiu recompensar Glenn James lançando uma campanha de arrecadação de fundos no site GoFundMe. Tocados pela situação dos sem-tetos, milhares de doadores contribuíram para levantar um generoso fundo de, prepare-se, cerca de 120 mil dólares. No total, quase 4 mil pessoas contribuíram para o esforço de captação de recursos e a generosidade dos internautas não parou por aí. Glenn James recebeu muitas mensagens de apoio, oferecendo-lhe hospedagem gratuita em Paris ou um quarto em uma fazenda em Nova York. Além das ofertas de hospedagem, houve também doações de roupas e bens materiais. Por sua vez, Glenn James confessou de forma corajosa que nunca ousaria roubar um centavo da mochila desaparecida. Ele também agradeceu a Ethan Whittington por sua gentileza e senso de solidariedade. O contador simplesmente respondeu, Você restaurou minha fé na humanidade, graças a esta iniciativa. O desabrigado pode abrir uma conta bancária e agora tem tudo o que precisa para começar uma nova vida. E porque a felicidade nunca vem sozinha, Glenn James foi até mesmo agradecido pelo chefe da polícia de Boston, Ed Davis, durante uma cerimônia. Ele recebeu um elogio especial em reconhecimento à sua honestidade e comportamento exemplar. Então, se um dia você se encontrar com uma mochila cheia de dinheiro, nem pense nisso. Entregue e quem sabe você poderá ser recompensado. Para nossa última história, novamente na França, na cidade de Dunkerque, desta vez no Departamento do Norte, um jovem adolescente, So Wang Chan, provou ser incrivelmente rápido, ajudando outro garoto que havia sido esfaqueado. Em um domingo, o jovem encontrou outro garoto de 15 anos que acabou de ser esfaqueado várias vezes. Atacado por um bando de criminosos no bairro, a vida do jovem estava em perigo. Felizmente, So Wang teve o incrível reflexo de intervir e dar os primeiros socorros à vítima. Ele aplicou pontos de pressão com sua camisa nas feridas e, mantendo uma camisa fria, conseguiu contatar os serviços de emergência. Enquanto esperava por eles, ele conseguiu salvar a vida do adolescente que estava morrendo no chão. O mais incrível é que o jovem de Dunkerque confessou que nunca havia aprendido primeiros socorros. Entretanto, ele explicou que havia visto sua mãe fazer isso uma vez durante uma partida de futebol, quando um de seus companheiros de equipe havia cortado o joelho durante uma queda. Ele havia, portanto, repetido os gestos dela, que deu muito bem. Por este ato, o jovem foi recompensado pelo prefeito de Dunkerque e o presenteou com a medalha da cidade e um pôster do filme Dunkerque. O aluno até recebeu treinamento gratuito de primeiros socorros de profissionais da Cruz Vermelha. Se alguns dizem que super-heróis não existem, aqui estão alguns exemplos que provam o contrário. O que você achou dessas histórias incríveis? A vida às vezes pode ser bastante surpreendente, não é? O que você teria feito no lugar dessas pessoas? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.